Senhor, a sua voz, o teu bolso e o teu olhar O nosso irmão, o meu curador, mulher e a verdade Quando não estás aqui, sinto falta de mim Mesmo, sinto falta do teu corpo Junto ao meu, meu coração É tão doce, não pode, não sabe ainda Os caminhos do mundo Quando não estás aqui Vem por falta de mim Mesmo, sinto falta do teu corpo Junto ao meu Vem de pressa pra mim Eu não sei esperar Já fizemos promessas demais Já me acostumei com a tua voz Hoje estou contigo, estou em paz Hoje estou contigo, estou em paz Quando não estás aqui O Espírito se perde Hoje estou contigo 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 Hoje estou contigo